Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos novamente à Inscription, pessoal. A gente vai jogar mais uma run aqui, logo do que a gente parou do último vídeo. Se você não viu o último vídeo, eu vou deixar aqui o izinho. Mas o vídeo foi relativamente bem, eu tinha ido mal no começo, mas hoje eu tô olhando lá o jogo, o vídeo tá com quase 100 mil views. Vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês, porque esse jogo é bem bacana. E se for bem, assim, nas primeiras 24 horas desse jogo, se tiver bastante like, já deixa bastante like aí, que ajuda bastante no vídeo, eu já trago um próximo daqui dois dias, tá bom? Assim que lançar esse aqui, eu já trago mais um. Beleza, vamos lá. Começando aqui, ah, vamos lá, o que ele quer falar? Esqueci da miniatura. Ah, a gente tem que ir lá pegar, busca pra mim. Pode deixar, eu vou lá buscar, tá bom? Ela está do lado do cofre. Tá bom, a gente já abriu o cofre, eu não lembro se a gente chegou a abrir o cofre. Eu acho que não, eu acho que não. Falta a gente olhar aqui, é o 273, né? A gente vem aqui, 273, a gente pode pegar essa carta pra nós. 2, 7 e 3. Boa, abri. A gente vai pegar o percevejo, o percevejo. Ah, olá, eu não tinha mais certeza que escaparia daquela... O arminho ainda está por aqui, o lofranzino. Essa loucura tem que acabar. Não toque nisso. Peguei, pega a chave. A gente tem que pegar essa chave. Eu posso pegar a chave? Ainda não deixa. Tá, vamos começar aqui, depois a gente vê. Coloca aqui a miniatura. A gente pode ir pra próxima. E a gente vai dar uma olhada aqui nas cartas que a gente pode pegar. O coiote. Custa osso, né? Lembra que o osso é quando a gente vai matando os bichos. A gente vai criando osso. Tem a cascavel. E nós temos a barata. Quando ela morre, ela volta pra minha mão. Isso é legal, hein? Custa 4 ossos. O problema é esse. Vamos pegar o coiote mesmo. 4 ossos é mais fácil de fazer. Eu expliquei bastante da mecânica no primeiro vídeo, tá? Lembrando isso. Se você não lembra, vamos lá. Mas é um jogo bizarro de cartas. Muito interessante, por sinal. Vamos rapidinho aqui. Não sou um vilão. Você pode se levantar sempre que o mapa estiver aberto. Pode deixar. Assim poderia planejar o seu próximo encontro. Ele é tipo o Dungeon Master, né? Do RPG. Mas não toque nos meus pertences. Ah, não posso tocar ainda nos seus pertences? Ok, eu peguei. Vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Eu tenho que mandar a fumaça pra lá. Vamos abrir. Quanto mais fumaça tiver aqui, mais pra frente a gente pode ter uma carta, pelo que eu lembro. Aqui é um jogo de puzzle onde você tem que dar dano. Então a gente tem que dar 5 de dano, eu acho. Por exemplo, aqui a gente vai dar 3 ou 4 de dano? Deixa eu ver. 3, ó. Tá dando 3 de dano, então a gente coloca esse pra baixo. Esse aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Bateu. 5. A gente pega aqui o Essíndice. Essíndice. Eu não sei o que é isso. Eu nem lembrava dessa carta que estava aí. Pode adicionar o seu baralho. Eu oferecerei de vez em quando, tá bom? Vamos agora nesse aqui. A gente tem que dar 5 de dano, lembra? Se eu der assim, dá 0. Porque nenhum tá dando dano lá no cara. Então a gente tem que fazer... Eu não posso botar esse pra trás. Será que eu posso fazer ao contrário? Fazer assim? Aqui dá 4 de dano, será? Não. Não conta como 4 de dano. E se eu fizer assim, ó? 1. Põe esses pra trás. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Foi? 1, 2, 3, 4, 5 de dano. É como se eu estivesse organizando pra dar dano no personagem ali. Eu vou pegar a carta formiga. São criaturas formidáveis. Pois bem. Eu as adicionarei ao seu baralho. Elas estarão disponíveis para o próximo desafiante. Beleza? Então isso vai aumentando o número de cartas que ele pode oferecer pra gente. Beleza? Abriram novos sets de puzzle aqui. Nós podemos colocar isso pra baixo ou pra cima? Não. Deixa eu ver. Se eu fizer assim, 0 de dano, né? Se eu fizer assim, 0 de dano. Se eu colocar desse jeito... Vou colocar desse jeito assim. Dá 3 de dano. Hum... E se eu fizer assim, dá 2 de dano porque bloqueia esse. Ó, como é que eu vou fazer isso aqui? Teria que mexer nesse aqui se eu pudesse. Deixa eu ver. 2 de dano. Por que 2 de dano? O que que diminuiu? Se eu fizer desse jeito, 2 de dano... Ô, faca! Eu não sei como é que faz isso aqui. Hum... Tem alguma mudança que eu tenho que fazer. 4 de dano. Coloca aqui 3 de dano. Se eu abaixar esse aqui... 3 de dano também. Se eu abaixar esse aqui... Caramba, o que que eu tenho que fazer? Faz assim. Aê! Potencialize! Eu acho que aquilo potencializa o meu dano. Beleza. Lobo enjaulado. Ok, uma carta pro futuro aí. Vamos tentar liberar todas as cartas aqui. Vamos ver se esse aqui eu consigo. Ó, aqui vai dar 1, 2... Aqui vai dar mais do que 5. Não? Não. 1, 2, 3, 4... Se eu fizer assim... Por que não tá dando 3 de dano esse bicho aqui? Tá? Vamos ver assim. Acho que assim vai dar, né? Vai dar 1 aqui. Ele morre. Esse aqui... Tá. Acho que assim deve dar 5. Boa, deu 5. O que a gente conseguiu aqui? Uma cabeça de esquilo. Você compreenderá o poder dela com o tempo. Tá bom. Tem mais coisa aqui. Não tinha isso aqui, ó. Não consigo colocar a cabeça aqui. Não, ainda não. Tá. Aqui nós temos mais coisas também. Ó, tem isso aqui que tá travado, que eu preciso desbloquear. Isso aqui é um globo. Isso aqui é a fumaça. Eu preciso ir só colocando a fumaça lá. Tá bom. Eu tenho que lembrar de tentar fazer isso aqui, né? Na mesa, ó. Um esquilo, uma tartaruga. E a gente consegue liberar o quadro aqui pra alguma coisa. Vamos continuar aqui, vai. Agora sim. Agora que a gente fez os esquemas, vamos começar a avançar. Pegar alguns itens aqui. Eu quero pegar um esquilinho. E pegar uma cabra preta, que concede 3 de sangue pra mim. E ela custa 1 de sangue pra colocar, né? Bora. Vamos colocar aqui. Eu quero pegar a cabra preta. Boa. E vamos pra batalha. Primeira batalha do baralho agora. Vamos ver. Eu tenho um toco aqui. Eu quero ver se eu preciso... Olha, nosso amigo me libertou. Como fazer isso? Qual o seu plano? Temos um outro amigo aqui. Mas eu diria que estamos bem próximos dessa vez. Tem um outro amigo pra gente libertar ainda. Deixa eu ver as cartas aqui. Eu tenho o arminho, esquilo, formiga. Ó, as formigas. O valor indicado nesse selo é igual o número de formigas no lado tabuleiro com quem possa... Então se eu tiver uma formiga, vai ser um de ataque. Se eu tiver quatro formigas, é quatro de ataque. Tá bom. Vamos colocar um esquilo aqui. Lá vai vir com dois de dano, né? A gente coloca o arminho que toma dois de dano e sobrevive. E aí mata depois o coiote. Uma boa. Podemos fazer mais alguma coisa. Eu até poderia colocar... Se eu conseguir pegar o esquilo e colocar... Eu consigo colocar tudo, ó. Consigo colocar o esquilo. Quebro. Coloco a formiga. Ela dá um de dano porque tem uma formiga. E agora vai. Vou dar três de dano total nele aqui. Bora. Três de dano. Ótimo. A gente precisa dar um sete, oito. Não lembro. Vamos ver aqui. Eu vou comprar um esquilo, eu acho. Não, vamos comprar uma carta aqui. Lobo enjaulado. O que esse lobo enjaulado faz? Vamos atacar. Vamos atacar. Só passar a vez. Ganhei dele. Boa. Eu nem sabia que eu ia ganhar, mas eu acabei ganhando ali. Ótimo. Vamos ver aqui. Próximo. A gente vai escolher uma das cartas. E lembrando que a carta que eu fiz quando eu morri da outra vez, a gente pode conseguir. Aqui, ó. Pterodátilo. Lembra que eu falei que eu cria o Pterodátilo? A gente tá criando uma carta nova. A gente vai colocar o selo aéreo nela. E eu posso nomear essa carta. Como é uma carta voadora, eu vou colocar Pterodá... Ó, dá pra colocar. Dáctilo. Cabe certinho, Pterodáctilo. A gente pode ter ele se eu quiser, mas eu gosto bastante do Louva-A-Deus, que ataca em duas direções. Eu acho bacana o Louva-A-Deus. Vamos pôr ele aqui no baralho. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer alguma mistura de uma carta aqui. Misturar uma carta. Talvez um Louva-A-Deus com alguma outra coisa. Não sei. Como é o que a gente pode matar aqui? O Louva-A-Deus a gente pode matar. A gente pode colocar isso aqui no... Só lá no Coyote. O Coyote é interessante. Algum que tenha mais dano. No Lobo, por exemplo. Vamos colocar o Louva-A-Deus aqui e a gente coloca... Não tem como colocar o Lobo? Tá, então o que a gente pode pôr aqui? Colocar Formiga-Rainha. Não. Não, eu não quero matar aquele ali não, mano. Eu não posso trocar isso aqui? Posso. Ó, esse aqui tem um poder novo. Calda Solta. Esse... Esse indício. Ela, quando eu mato... Quando alguém vai atacar ela, antes dela ser atingida, ela deixa a cauda e se move pra direita. Com a Formiga e a Formiga-Rainha, né? Tá bom. Lobo enjaulado. O Lobo eu coloco aonde vai aparecer. E agora o que eu vou sacrificar é o Louva-A-Deus. Era o contrário. Agora eu sacrifico o Louva-A-Deus e dou essa habilidade pro Lobo dele atacar em duas direções, assim. Super interessante, porque ele consegue dar bastante dano. Se ele não tiver ninguém nas laterais, ele dá 6 de dano. Então aumenta bastante. Vamos enfrentar isso aqui. Boa. E depois a gente vai pegar mais uma carta com sangue ali. Vamos lá. Deixa eu ver. Quebra-Prenta. O que eu posso colocar? Vou colocar ele aqui. Deixa eu ver o que ele vai vir. Coyote. Vou fazer assim. Coloca o esquilo aqui. Arminho. Coloca aqui. Boa. E eu até poderia colocar esse aqui, mas não vai rolar. Eu vou deixar... Vou passar a vez. Um de dano só. Ele vai vir. Me dá um dano aqui. Matar o meu arminho ali. Vamos coletar esse aqui, ó. Formiga Rainha. Não, eu vou colocar o... Ah, eu não tenho... Eu não tenho como fazer nada, né? Putz. Deveria colocar alguma coisa, mas tá difícil pra mim. Vamos usar a Cabra-Prenta. Vamos usar a Cabra-Prenta. A gente mata o arminho. Coloca essa parada aqui. E a gente coloca o Lobo enjaulado. Porque aí ele provavelmente vai, quando ser destruído, conseguir fazer alguma coisa. Vamos passar a vez só por enquanto. Ele vai tomando dano ali. A gente tá quase perdendo. Vamos colocar esse aqui. A gente mata o outro Coyote com esse aqui. Elimina. Mata o Coyote. Toma a porrada aqui. Boa. E a gente pode agora continuar. Vamos comprar um esquilo. Compre um esquilo. E... Passa a vez só. Ele vai tomar o dano e vai se transformar num Lobo, certo? Ou não? O que que aconteceu? Ok, o Lobo apareceu. É, rapaz. Apareceu o Lobo ali pra nós. Vamos pegar mais um esquilo. Porque agora eu vou colocar a Rainha. Colocar a Formiga Rainha aqui. Boa. E eu posso até colocar mais uma Formiga se eu quiser. Elas vão dar mais dano. Seria uma boa. Vou matar esse aqui. E colocar mais uma Formiga que elas vão dar de 4 de dano. Vai. Boa. Aí o dano passou. Nossa, a gente virou o jogo aqui, rapaz. A gente virou o jogo total. Vamos bater de novo. Ganhamos. Boa. Passamos até. Ganhamos até dentes extras aqui pra nós. Vamos lá. Eu vou pegar... Só posso ir aqui, né? Que é pra pegar e escolher pelo número de sangue. Agora faço outro tipo de escolha. Não de uma fera específica, mas sim do valor que gostaria de pagar. Tá bom? Um, dois ou três sangues. Eu quero um só. Filhote de lobo. Gostei dessa aqui. Era o que você esperava? Não, mas ok. Tá tudo bem. Vamos lá. A gente pode sacrificar mais um ou a gente pode ir na fogueira. Na fogueira a gente aumenta a vida de alguma coisa, né? Aumenta a vida de algum bicho. Vamos dar uma olhada aqui. Aumenta o dano. Tá bom. Vamos colocar mais dano naquele lobo especial que a gente conseguiu. Cadê o lobo especial? Aqui, ó. Agora em 10 de 3, ele vai dar 4. A gente pode até tentar colocar mais um, mas eu acho que nem precisa. Porque eles vão tentar... Tem uma chance deles... Ok, nem teve a escolha. Mas se a gente deixa o lobo ali, às vezes a gente pode dar mais dano. Só que eles têm chance de comer o lobo e o lobo sumir. Então é meio ruim isso. Vamos lá. Mais uma batalha. Vamos ver se eu pego esse lobo logo de cara. Que estranho. Acho que me perdi. Parte da minha... Não, tá. Ele fala muito rápido. Eu não consigo ler, mano. Tá, vamos colocar aqui. O que é isso aqui? Vai vir pardal, né? Tá, então vamos colocar... Vamos colocar esse aqui. Boa. Depois a gente mata e coloca a... A formiga rainha. Boa. Ele vai dar 2 de dano. Beleza. Pega mais esse aqui. Esquilo. Vou colocar o percevejo. Não, eu vou colocar a rainha. Eu acho que aqui é uma boa. Coloca... Não, vou matar os dois e colocar a rainha aqui. Ótimo. E passa a vez. Eu poderia ter colocado o outro, né? Fui meio burro, mas tudo bem. Eu tô com uma formiga. Que a gente pode... Deixa eu comprar uma carta primeiro. Esqueci. Compro o esquilo. Eu posso colocar a formiga aqui. Eu preciso dar dano, cara. Eu não sei se eu vou poder bater nele. Eu vou poder matar esses bichos, porque eu preciso realmente dar dano. Tá, vamos matar esse cara. A formiga rainha vai dar dano, certo? Vai. Ela vai sobreviver também ao ataque. Beleza. Coloca um desse. E a gente coloca um percevejo aqui, que diminui o ataque do outro da frente. Vamos lá. Dá dano. Boa. Conseguimos estabilizar o jogo. Quase perdendo. Vamos pegar um esquilo? Acho que é melhor pegar o outro aqui. O gambá. Boa. Eu acho que eu posso... Ele desiste, porque ele sabe que ele vai perder. Aceite minha rendição ou escolha o caminho mais lento pra terminar a partida. Ah, quando ele faz isso, ele dá rendição, porque ele sabe que ele perdeu já. Hum, eu posso... Eu posso aceitar. Ou não. Ou não. Não vou aceitar, não. Mas se eu aceitar, o que eu ganho? Eu ganho alguma coisa? Não, não ganho nada, né? Tá bom, vambora. Vamos escolher mais uma carta. E eu quero colocar e eliminar alguma carta do baralho. Porco Espinho, Urso. Cascavel. Urso é interessante até, mas o Porco Espinho acho que é mais maleável pra gente poder fazer alguma coisa. Vamos agora eliminar uma carta. É sempre bom a gente estar eliminando carta. Podia ter pego alguma coisa ali, mas tudo bem. Vamos ver o que a gente vai colocar aqui. Eu quero colocar... O Lobo é sempre interessante. Porco Espinho. Deixa eu ver. Vou pegar o Gambá. Mas aí é pouca vida, né? Formiga. Formiga Rainha. Posso dar o que pra Formiga Rainha? Tô pensando o que eu posso fazer aqui, gente. Eu vou dar uma habilidade pro Lobo mesmo. Eu não posso matar as formigas. Eu até queria mais formiga agora. Tá tudo bem. O importante é eliminar uma carta, senão o baralho fica muito grande. Vamos eliminar esse aqui, ó. Eu vou escolher você pra te matar. Pronto. Ele ganha uma nova habilidade agora. Além de defender ataque aéreo, ele diminui um de ataque do outro. Vamos matar o Garimpeiro aqui. Vamos ver se a gente consegue matar o Garimpeiro, né? Vamos lá. Ele apaga uma das minhas vidas, tranquilo. Batalha do chefe desafiarão suas habilidades. Você tem apenas uma chama pra vencer ou então morra. Não tema, permitirei que você fique com a fumaça. A fumaça é um bagulhinho novo aqui que dá osso quando morre. Tilintar incessante reverba nos seus ouvidos. Uma figura grotesca bloqueia o caminho adiante. Vamos lá. É o Garimpeiro! Vambora, Garimpeiro. Vamos lá. Vamos matar isso aqui. O que a gente pode colocar? Gambá, Filhote, Esquilo. Deixa eu ver. Eu posso matar o Coyote. Se eu pegar o Filhote, eu vou acabar morrendo, né? O Gambá também. A Rantoro, não. Vamos fazer o seguinte. Coloca aqui. A Rantoro eu coloco aqui. Diminui o ataque. Quando ele vier, vai dar um de dano só. Ele vai sobreviver. Boa. Um de dano. Vem, Garimpeiro. Vai dar um de dano só. Eu mato de volta ali. Pega o Esquilo. Aqui a gente pode colocar o Filhote de... Vou colocar aqui, ó. Coloca o Esquilo aqui. O Filhote do Lobo. A gente mata e consegue colocar o Filhote que vai bater na mula de carga. Porque a mula de carga é o caminho, guys. Esse que é o esquema. Vamos lá. Tá vendo? Ele se transformou em lobo. Vamos pegar... Eu tenho a fumaça, né? Então vamos pegar isso aqui. O lobo. Eu posso fazer o esquema aqui. Onde eu coloco a fumaça. Eu mato dois e coloco esse lobo. Que não é o lobo que eu tava imaginando. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui, ó. Eu pego a fumaça. Mato esse aqui. Tantos ossos. É, ganhei bastante osso ali. Porque eu matei a carta que tinha osso. Coloca esse aqui. E o gambá a gente coloca aqui, ó. Pronto. Usar tudo. Pronto. Bateu. Matei a primeira vida dele, hein? Ah, não! Ele vai transformar todos os caras em ouro. Tem ouro naquela carta. Eu esqueci que ele faz isso. Ele vai transformar todas as cartas em ouro. Bom, beleza. Enquanto isso, a gente vai coletando carta. Aqui, eu vou pegando carta. Passo a vida. A vez. Não tenho o que fazer. Eles vão quebrar as coisas agora aqui. Ok. Pega mais uma carta. Porco espinho. Não posso fazer nada, mano. Vamos deixar. Eles vão me dar cinco de dano. Perdi? Perdi! Não! Não é possível! Ah, eu fui muito burro, mano. Eu tinha que ir mais devagar. Não pode fazer isso. Vamos mais uma run aqui. Vamos mais uma run. Vamos tentar fazer mais uma. Bom, pelo menos eu vou criar mais uma carta pra próxima run aqui. Vamos lá. Fique aí mesmo. Não se mexa. Creio que ainda não tenha morrido. Fique parado. Ok. Hum, onde foi que eu coloquei minha câmera? Ó, a câmera tá aqui, cara. Eu vou tirar uma foto sua. Você acha mesmo que eu vou deixar o filme aí? Faz ideia do poder dessa câmera? Entregue-a. Ok. Toma a câmera aí. Temos que criar uma recordação. A gente tinha que morrer mais uma vez. Não tinha como. Contempla a casa do... Ó, vamos pintar essa carta aqui. Ô, esse lobo que ataca pros lados é interessante, hein? Esse vai ser o custo. Ah, vai ser o custo. Tá bom. Pega a formiga, então. Um de custo. E vamos ver o que a gente consegue de habilidade. Foi ótimo. Vamos pegar o do lobo mesmo. Poder e a vida dele. Boa. O lobo, um de custo. Vai ser muito melhor já. E vamos pegar esse aqui. Filhote de lobo. Vai melhorar? Ou a gente pega esse? Vamos pegar esse aqui. Será que ele coloca os dois selos na carta ou não? Vamos ver. Ah, colocou os dois já. Ótimo. Colocou os dois. Maravilha. Vamos colocar que é o... Troglodita. Pronto. Troglodita. Bora. Só falta uma coisa. Preciso que segure o seu semblante. E... Foto. Diga X. Maravilha. Vamos mais uma. Vamos mais uma round. Foi muito curta essa aqui. Boa, boa, boa. Outro desafiante. Vamos lá. Perdeu a vida por um garimpeiro louco, cara. Tá bom. Ai, ai. Olha aqui. Esse aqui é o nosso... Percevejo entrou no nosso baralho. Boa. A gente tem um baralho com uma carta a mais agora. Maravilha. Vambora. O que a gente vai conseguir aqui? Tem um... Ah, aqui é um lobo. A gente escolhe a tribo que a gente quer. Putz. Corvo? Corvo é uma boa. Peguei um urubu. Custa 8 de osso. 3 e 3. Tá bom. Uma carta aviária escolhida ao acaso. Queria outra coisa? Queria outra coisa. Mas vamos ficar com essa. Vambora. Vai ter agora os totens também. Pode escolher os totens, ó. Tá vendo? Eu posso escolher aqui, ó. Eu posso escolher, por exemplo, os esquilos. Isso aqui é a carta do esquilo? Vira como uma formiga. Vamos colocar isso aqui. Ó, eu posso fazer... Ter esse totem se eu quiser. Meu primeiro totem. As criaturas esquilos agora terão um selo de upgrade. Interessante. A gente pode testar isso aqui. Não sei o que vai acontecer, mas vamos testar. Ih, tem o selo ali do lobo que o cara colocou. Olha o meu esquilo ali da upgrade. Maior desmancha prazeres do universo. Esse é outro cara ali. Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu vou pegar o esquilo, colocar aqui. Eu vou colocar dois esquilos. Vamos ver o que eles vão se transformar. Vamos ver se eles vão se transformar em alguma coisa interessante. Um esquilo, um três. Boa. Vamos pegar outro esquilo. A gente coloca aqui. Eu vou matar esse aqui. Vou matar esse aqui pra colocar aqui. Não me deixe morrer. Eu vou matar o cara. E a gente deu dano ali. Vamos ver. Vem o alfa. Batei em nós. Ah, o que mais eu posso pegar aqui? Mais um esquilo? Tá, põe mais um esquilo, mas eu vou matar agora e pra pegar o lobo, ó. Vamos fazer assim, ó. E colocar o lobo aqui. Foi. Ótimo. Ganhamos. Foi. Passou. As batalhas são rápidas desse jogo. Não são demoradas, tá ligado? Se você pensar melhor como que você tá fazendo, são rápidas. Vamos pegar lobo. Filhote de lobo. Tá ótimo. Pega a carta. Preciso eliminar algumas cartas. É sempre bom eliminar. Vamos trocar o totem se eu quiser. A gente pode colocar um outro tipo de totem. A gente pode pegar a cabeça e agora os corvos tem uma... Vai ter uma coisa a mais. Ou os esquilos atiram, se mexem. Não, nenhum desses é bom, guys. Nenhum desses é bom. Eu vou ficar com esse aqui. O esquilo que é da atualização com o tempo. Tá bom? O que eu vou querer? Eu vou querer ir nessa batalha, porque depois eu quero pegar um custo e depois coletar itens. Que eu não tenho item. Vamos lá, esquilinho. O que a gente tem aqui, hein? A gente tem o lobo alfa e o pardal vindo logo lá. Vamos pegar o esquilo. Será que eu tento fazer alguma coisa? Não sei. Vamos colocar o esquilo aqui. Vamos quebrar ele, vai. Quebra ele e coloca o arranto ouro. Pronto, passa a vez. Vai vir ali e vão me dar dano pra caramba, ó. 3, 4 de dano. Uf, eu vou perder meu negócio se eu fizer isso aqui. Vamos pegar outro esquilo. O que eu faço? Eu preciso matar esse aqui do meio, rapaz. Eles vão me dar 3 de dano e acabou. Se eu fizer isso aqui, eu perdi a vida. Puta, eu não tenho o que fazer, cara. Eu realmente não tenho o que fazer, a não ser... Se eu arrancar um dente, não vai mudar nada, né? Não vai mudar absolutamente nada. É, não tem o que fazer. Eu vou tomar dano e perder a vida. Tudo bem. Talvez a gente recupere a vida depois. Meu Deus, me matou geral aqui, velho. Coloca esse aqui. Arminho, urubu. Vamos atirar o percevejo aqui, ó. Ele dá 1 de dano aqui. Ush, dá 1 de dano ali. Nossa, morri. Morri, morri, não tenho o que fazer. Essa aqui foi muito difícil. Ainda bem que eu tenho 2 vidas. Vamos passar dessa batalha aqui. Que lástima. Vamos lá, vamos pegar uma carta nova pra me ajudar aqui, pelo amor de Deus. Pega uma carta de 1 de custo aí, vai. 1 de custo. O gato. O gato é bom, o gato é bom. Dá pra gente ir sacrificando ele várias vezes. Vamos pegar alguns itens, que eu não tenho item nenhum. Ainda bem que eu gastei o alicate na última. Quebro a cabra preta. Eu quero 1 esquilo. E ossinhos para momentos de necessidade. Eu ganhei 4 ossos, né? Isso aqui é interessante. Boa. Pegar alguns ossos. Vai que a gente só tem osso. Vamos enfrentar uma batalha que tenha totem aqui. Pronto. É coisa de corvo. Corvo desvia. Ó, ataque. Tá bom. Vamos colocar... Eu consigo matar isso aqui? A árvore não, né? Cabra preta. Eu consigo colocar o lobo já. Deixa eu ver o lobo aqui. O que vai vir aqui do outro lado? Pardal, pardal. Vão atacar por cima da 2 de dano em mim. Então, vamos colocar o esquilo aqui? Colocar o esquilo. Vamos colocar... Vamos guardar um esquilo aqui pra próxima. E vambora. Eles vão vir me bater de qualquer forma, né? E o esquilo vai se transformar agora. E vai dar dano ali. Vamos comprar mais uma carta aqui. O percevejo. A gente pode pegar e colocar... Eu acho que eu vou matar esses esquilos. Vou matar os esquilos. E colocar o lobo. Vai dar 3. Vai dar um dano pra trás também. Vamos quebrar os 2. Porque a gente pode colocar o percevejo agora. Que eu tenho 2 ali, ó. Já coloco o percevejo também. 2 de dano. Tomou ali. Firmeza. Ó, ele vai me dar dano, mas não vai me matar, né? Vamos comprar um esquilo. Vamos colocar aqui. Perfeito. Acho que aqui a gente mata o gambá. E o outro vai me dar 1 de dano e não vai matar. Vambora. E esse aqui vai dar upgrade. Vamos lá. Morreu. Tá tudo bem. O lobo vai matar. Vamos pegar esse aqui. Urubu. Não. Ratouro. A gente pode fazer assim, ó. Coloca aqui. Matou, matou. Boa. Matou geral. Vamos que vamos comprar mais uma carta. O gato. Coloca o gato. Não. Vai. Bate. Bate que dá 4 de dano. Ótimo. Ganhamos. Boa. Ah, batalhinha. Dificinha. Dificinha essa batalha. Vambora. Próximo. Armadilhas ali. Vamos ver. O que tem aqui? Um caçador interrompe a sua jornada para oferecer peles. Algo incomum na aparência dele. Mas você distraiu olhando para as mercadorias. Ah, são cartas que eu troco mais para frente peles por outras coisas. Mas eles ficam meio que enchendo a minha... Eu pago com dente. Ele troca por carta melhor depois. Mas são cartas que ficam muito ruins. Por favor, olhe minhas peles. Eu olhei aqui. Eu peguei uma. Obrigado pela preferência. Eu tenho que pegar uma, pelo menos. Mas ela fica no baralho. Ela fica incomodando um pouco essas peles, sabe? Elas servem para defender só. Elas não dão ataque. Ah, eu tenho item. Tenho. Eu gastei um, mas está tudo bem. Eu vou na fogueira. Melhorar alguma das cartas aqui. Vamos ver. Vai ser vida. Vai ser força. Vou pôr no lobo. Ah, não. Vou pôr em um que custe menos. Eu vou pôr no percevejo. Boa. Põe esse aqui. Vai dar um de vida a mais. Será que a gente pode continuar dando mais? Não, não pode. Ainda não liberou isso aí. Vamos matar o garimpeiro. Vai. Agora eu vou matar o garimpeiro, maluco. Vambora. Ele tem duas vidas e eu tenho só uma. Névoa envolve. Vamos lá. Você não está sozinho. Uma figura enrompe-o no levoeiro. Vambora, garimpeiro. Tá. Vamos colocar... Tentar matar o garimpeiro rápido a primeira vida dele. Vai vir o coiote para frente, né? Seria legal colocar o arminho. Vem aqui. Filhote de lobo. Tá. Coloca o arminho. O arminho vai matar o bicho ali. Vambora. Vai dar um dano. Vai vir aqui. Dou o dano. Calma. Vamos coletar um esquilo. A gente vai colocar o esquilo aqui. E deixar ele rodar. Eu vou matar ele. Pronto. Matou. Vamos se defender do dano, por enquanto. Esquilo custa... É grátis o esquilo. Então, vale a pena. A gente vai colocar o filhote do lobo. Tô pensando em colocar o percevejo. Coloca o percevejo só. Bate. Vamos devagarinho. Vamos devagarinho. A víbora vai matar o petregulho numa porrada só. Putz, a vida, hein? Que desgraça isso. Tá. Dá um de dano. Vamos. Dá um de dano. Perfeito. Tamo ganhando ainda. Vamos comprar mais uma carta. Rantouro. Eu tenho esquilo, né? Mas vamos bater só. Bate só. Boa. Ganhei? Não, ainda não. Hum, ele vai me matar. Fuck. Quanto é que eu preciso dar de dano aqui? Eu preciso dar um, dois, três de dano. É, não vai ter jeito. Filhote de lobo, será? Dois de dano. Eu tenho que dar dois de dano ali de alguma forma. Vamos pegar isso aqui. Lobo. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar a cabra preta. Vamos usar a cabra preta. A gente mata aqui. Coloca aqui a cabra preta. Mata. E mata esse lobo. Boa. Vai. Ele vai se transformar em lobo, né? Desgraçado. Pegar mais um esquilo. Vamos colocar um esquilo aqui. E botar uma rantouro aqui. Pronto. A gente mata ela. Pronto. Peguei um monte de carta pra mim. Quando eu matei ali, eu pego um monte de carta pra mim. Maravilha. E o garimpeiro fica meio bravo. Vamos embora. Se transformou em lobo. Deu três de dano. Vamos lá. Aqui eu vou dar quatro de dano. Eu acho que eu posso só passar a vez. Vai. Vamos comprar a carta. O gato. O gato eu vou usar na próxima. Vai. Quatro de dano. Vai. Ele dá três. Eu dou quatro. Uma hora eu vou ganhar. Vamos comprar todas as cartas. Pele de coelho. Vamos se defender. A gente gasta a pele de coelho pra se defender do ataque. Boa. E agora a gente só compra o esquilo e ataca. Boa. Matou. Primeira vida foi. Vamos ver agora. Agora ele vai transformar em ouro naquela carta. Vai. Tem ouro naquela carta. Boa. Fechou. Agora a gente avança. Vai vir em dois ali. Vamos pegar um esquilo. Que eu posso transformar aqui. Quanto que dá de dano? Eu preciso de um que dá dois de dano ou três. A gente pode até jogar um esquilo. Coloca o gato aqui. E a gente vai poder colocar um pardal. Ou a gente pode colocar tartaruga. Putz, eu não sei o que fazer, cara. Eu precisava de um outro esquema aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o pardal. Mata esse aqui. Coloca o pardal só pra não tomar o dano. A gente bate por cima e não toma o dano, certo? Ele vai quebrar aqui. Consigo colocar o urubu? Consigo. Vou matar esse aqui, então. Vai. Ah, ele bate por cima. Fuck. Ele bate por cima. Tá bom? Dá pra colocar outro urubu? Não. Compre esse aqui. Meu Deus, quanto esquilo, mano. Coloca a tartaruga. Coloca assim, ó. E a gente quebra os dois e coloca a tartaruga aqui. Pronto. Bateu. Matei. Não deu ainda. Ah, shit. Eu preciso dar um de dano nele. Desgraça. Urubu não. Esquilo. Vamos ver. Coloca o esquilo aqui. Coloca o esquilo aqui. Só se defende de dano. Vamos lá. Dá o dano. Se defende de dano. Só isso. Pronto. Compra mais um esquilo. Acabou todos os esquilos, gente. Preciso dar um de dano só. Um ou dois de dano. Vamos ver. Filhote de lobo. Mata esse aqui. Mata a víbora. Vai. Boa. Matou? Yes! Matei o garimpeiro. Caraca, foi tensa a batalha, mano. Mas matei. Permita nem acender as suas velas mais uma vez. Aí a gente ganhou uma vida a mais, tá vendo? Ganhou uma vida a mais e a gente segue agora. Há muito tempo que os chefes não perdem. Sua recompensa é a oportunidade de escolher uma carta rara. Escolha com sabedoria. Vamos ver. Carta rara vai vir aqui pra mim. Criança 13. Pobre criança. Essa criatura não morre ao ser sacrificada. Mas você faria isso? É o mesmo que o gato, não é? A mesma coisa que um gato. Rato mochila. O precavido rato de mochila. Prova da utilidade da mochila bem guarnecida. Ele me dá um item aleatório quando eu jogo ele. E Ura Yuli. 4 de negócio da 7 e 7. O bagulho é muito forte. Mas eu não consigo 7 e 7, cara. É muito difícil. Não, vamos pegar o rato de mochila, vai. É o mais útil, eu acho. Você segue em frente ainda com o som da picareta e do garimpo zumbindo nos seus ouvidos. Vamos lá. Conseguimos avançar o garimpeiro. Outra fase agora. O que a gente vai vir? O ar úmido é tomado pelo cheiro fétido de mofo e morte. Vamos pegar aqui, ó. Carta e item. Acho que eu tenho poucos itens, né? Vamos ver que carta a gente pode pegar. Tartaruga. Alce. O alce custa 3, maluco. Meu Deus. Mas vamos pegar ele, vai. Eu acho que dá pra gente tentar fazer algum esquema com o alce. Vamos pegar itens. Tesoura, corte uma das minhas cartas com ela. É legal esse aqui. Vou pegar. Ah, não. Não use isso. Eu quero usar porque vocês vão entender que é uma coisa boa. Vambora. Vamos pro próximo. A gente tem 3 itens, né? Tá ótimo. Esquilo. Vamos ver o que a gente vai pegar. O rato de mochila já dá pra pegar? Não. A gente vai fazer aqui. Esquilo. Boa. Já coloca aqui. Um de dano ali. Vou tomar um de dano aqui. O lobo alfa vai vir bater. Tá tudo bem. Pega um esquilo. Coloca aqui atrás. Ótimo. Bora. E o esquilo se transforma. Vamos lá. Vamos dar um dano. Vamos matar ele e a cascavel. A gente já mata a cascavel atrás dando dano colateral. Vamos pegar um esquilo e vamos matar esse coiote usando o rator aqui. Coloca aqui. Vai. Boa. Matou geral. A víbora vai matar o lobo. Então a gente pode tentar fazer um esquema aqui. Compre uma carta primeiro. Compre um item. O gato. Corta uma das cartas. Vamos cortar a víbora. Não. Não precisa cortar. Vamos usar isso aqui. Fala sério. Não toque nisso. Não serve pra absolutamente nada. Vai ficar naquela prateleira por hora. Um conselho. Fique longe. Tá vendo? É um item de jogo. Meu Deus. Tá. Só passa a vez. Vai. Vamos dar quatro de dano. Ganhei. Ganhei. Boa. Ok. Eu achei que eu ia ganhar. Vamos pegar mais uma carta. Ali eu vou eliminar uma carta. Rei dos ratos. Cascavel. Pardal. Rei dos ratos. Custa dois de sangue pra transformar em quatro de... A gente pode usar os ossos pra alguma coisa depois. Vamos eliminar uma carta. O que a gente pode eliminar aqui de carta, hein? Urubu é muito caro, né? Pele de coelho. Rato de mochilas. Alce. O alce fica um pouco demais. Cara, eu acho que o alce é muito sangue. Vamos eliminar ele. Pronto. Você aniquila a carta do alce impiadosamente. Todavia o Lorde Ossário se regorgiza com o sacrifício. Ah, eu ganho uma carta que eu ganho um osso no começo de cada partida. Adicional. Boa. Isso é muito bom. Vale. Tá vendo que tudo tem um motivo, velho? É muito legal esse. Esse jogo é muito bacana. Vamos lá. Mais uma batalha. Esse aqui vai ser rápido, ó. Já ganho um ossinho. Tá vendo? Já começa com um osso. Esquilinho. Vamos lá. Colocar o esquilo. Coloca a rã aqui. Ótimo. E a gente coloca agora o percevejo já aqui também. Bora. Dá dano. Fechou. Vou tomar quatro de dano aqui. Impiadosamente o negócio. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Posso cortar uma carta, né? Vou cortar uma carta. Deixa eu primeiro comprar aqui. Pele de coelho. Pele de coelho. Que saco isso. Vou colocar aqui na frente. Eu vou cortar essa carta. Boa. Cortei essa carta e ataca. Ótimo. Eita nóis. Eita nóis. Morri tudo ali. Ferrou tudo. Eu tenho osso? Não, não tenho. Faca. Dá pra gente comprar ali quantos ossos? Vou pegar esse aqui, vai. Rato de mochila. Não consigo pôr ele. Eu vou perder uma vida. Eu joguei mal. Joguei mal. Joguei mal, gente. Eu não consigo pegar os ossos, né? Não. Tá, passa a vez. Ok, eu morri. As formigas me destruíram aqui. Ok, tudo bem. Acontece. Perdi uma vida. Acontece nas velhas famílias. É muito difícil no começo, mano. Vamos lá. Vamos pegar uma carta ou não? Vamos ver essa caverna aqui. Eu não sei o que é isso aqui. Acho que troca a pele, não é? Chega a boca de uma caverna escura com um breu. Há uma fera espreita. Com uma voz rouca ela diz, vença uma dos meus ordelhares e serei sua. Ah, eu sei o que é. Primeiro você escolhe. Tipo, basicamente você faz assim, ó. Ele vai pegar três cartas e se tiver mais que quatro sangues, eu ganho a carta, entendeu? Vamos ver, ó. Dois. Não consegui. Não consegui. Eu fracassei. Boa. Não consegui a carta. Se eu conseguisse, eu consegui aquela fera. Vamos pros cogumelos aqui. O que vai ter nos cogumelos? Adentro um bosque de cogumelos. Você tenta identificar a figura. Está oculta a primeira nuva de esporos. Olha só, é um médico. É um micologista. Sim. Olha, são dois. São dois. Eles são duas máscaras. Estamos conduzindo nossos experimentos longe de... Não somos bem-vindos em outros locais. Faremos uma experiência com o seu rebanho, sim? Nós precisamos de duas cartas iguais. Uma para cada um de nós. Eu tenho isso? Você não tem nenhuma duplicata. Peguem uma das nossas. Nós a usaremos da próxima vez. Vamos ver. Gato. Ah, eu posso... Filhote. Boa. Vambora. Segue. Vou chegar no chefão? Acho que eu vou chegar no chefão. Vamos ver. Consegui matar essa batalha, né? Um ossinho. Gastei o osso à toa, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos colocar o gato. Onde eu vou colocar o gato? Vou colocar o gato aqui, onde não vai sofrer dano. Coloco o gato aqui. A gente coloca a rã-touro. Um de dano só. E a gente mata ela depois. Apesar que ela fica escondida, né? Ela tem aquele sinal do aquático. Criatura submerge. Tá, mas coloca aqui. Ela pelo menos me defende. Mata. Vamos ver. Ela vai defender e tomar o dano, né? E ela vai submerger, tá vendo? Ah, eu vou tentar pegar o rato de mochila aqui. Vamos pegar e queimar esses dois aqui. E mata aquele ali. Eu ganhei um bagulhinho aqui pra mim. Vai. Bate. Oxe, vou tomar um de dano. Tá bom. E eu perco a carta. Ô, meu Deus do céu. Pega esse aqui. Rei dos ratos. Dá pra matar os dois? Dá. Mas eu já vou dar dois de dano. Eu acho que a gente pode usar isso aqui só pra garantir que a gente não vai perder. Eu vou tomar dano pra caramba ali. Vai. Boa. Nossa, e segura. Ah, matou o gato, velho. Matou meu gato, desgraça. Oxe, meu Deus do céu. Vai. Dá dano. Isso. Ah, eu vou tomar dano aqui da lontra. Ô, desgraça. Pega mais um. Segura aqui. Vamos ver, ele vai atacar por cima, né? Então meu esquilo consegue voltar, ficar vivo de novo. Vai. Quase morrendo. Quase morrendo, é isso? Vamos pegar esse aqui. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Coloca o esquilo aqui. Dá dois de dano. Agora eu tô dando três de dano, né? Vamos ver. A lontra vai me matar. Filha da mãe, a lontra me matou, desgraçada. Eu não consigo dar dano neles. Vamos pegar o que a gente pega aqui. Rei dos ratos. Tá, coloca o arminho. Coloca aqui, ó. Pelo menos defende um ataque. Vai. Eu vou morrer. Olha lá. Desgraça. Eu preciso dar mais dano. Eu não tô conseguindo dar dano. Eu tô tomando quatro por vez. Vamos colocar aqui. O esquilo aqui. Vai. Porrada. Ô, meu Deus do céu. Vamos ver. Perdi? Vou perder. Ah, não. Por favor, me ajuda. Pega isso aqui. Rei dos ratos. Percevejo. Eu consigo colocar aqui. Dá quatro de dano. Rei dos ratos. Dá dois. Faz assim. E dá aqui, ó. Mais dano. Tô dando mais dano agora. Vai. O Percevejo. Ele tem um de dano só. Ele não dá dano. Boa. Eu acho que eu vou virar. Vou virar. Vou virar a partida, eu acho. Calma. Aqui eu tô dando quatro de dano. E ele tá me dando menos. Vamos ver. Pega mais um esquilo. Batalha longa. Deus me livre. Vai. Protege. Eu vou virar. Eu vou virar. Eu vou virar. Calma. Ó. Eu tô dando cinco de dano agora. Vamos ver. Eu vou pegar uma carta normal. Lobo. Vamos segurar um pouco. Bate. Ganhei. Yes! Ganhei, mano. Caraca, essa foi difícil. Vamos ver o que a gente vem aqui. Você chega a um pequeno entreposto na floresta que é administrado por uma mulher misteriosa. Comerciante que o caçador falou. Ah, pele que eu tenho aqui. Eu tenho uma pele só. Eu tenho só uma pelinha aqui. Vamos pegar. Pele de coelho. Vamos começar pela pele de lebre. Se tudo dá à venda, olhe com calma. Vamos pegar o garibu. O garibu é bom. Ele é 2,4. É bem forte. Essas peles são sublimes. Obrigado. Vambora. A gente trocou pele por isso aqui. Eu acho que eu vou passar aqui. Tem esse aqui que é dos duplicadas, né? Que eu nunca vi o que acontece. Mas eu tenho espaço pra três itens. Então é uma boa a gente tentar pegar os itens aqui. Vamos pegar o esquilo. Item penderoso. Vire para que eu perca o próximo turno. Esse item é muito bom. Vou pegar isso aqui. E vamos pegar mais um esquilo. Boa. Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Vamos direto aqui. É o pescador. Ai, vamos lá. Chefão, será que consigo? Um cheiro punge e invade suas narinas e faz sua garganta se fechar. Um homem corpulento está sentado à beira de Alagoas. Salobra. Os pés dele estão dentro da água. Ele tira um anzol de sua pilha de peixes pútridos e fica de pé. Olha aí. Ah, eu sou o pescador. Quer pescar? Vamos lá. Começar isso aqui. Esquilo, gato. Cuidado com o anzol. Quando ele mirar, protegerá suas melhores cartas. Tá bom. O que eu posso fazer aqui? Vamos pegar um esquilo. E vai atacar por cima, né? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou encher de esquilo nesse primeiro turno. Enche de esquilo. Boa. Eu até poderia colocar o lobo já, mas vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Ele vai me dar um dano e colocar por baixo, né? Igual de peixe difícil escolher, ó. A gente vai atacar quatro, ó. Tá vendo? Pega mais um esquilo. Ataca aqui. A ideia é ele vai atacar por cima. Deixa eu ver. Aquele lá vai atacar por cima também, né? Tá bom. Vai. Ataca assim, ó. Porque agora eu tô atacando. Tô usando os meus esquilos. Se ele pescar o esquilo, ele não é uma carta tão forte. A gente pode... Olha lá. Ele pescou um esquilo. Tudo bem. A gente vai fazer o esquema então agora aqui. Começou a pescar, né? Eu vou pegar um esquilo e eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar um outro esquilo. Colocar o lobo. Ele vai dar dano e matar o de trás também, ó. Pum. Matou o de trás. Maravilha. Vamos lá. Deu dois de dano. E agora eu vou dar três de dano. Peixe velho. Difícil escolha. Ele tá atacando ali, né? O lobo. Pegar mais uma carta. Filhote de lobo. Percevejo dá dois de dano, né? Eu posso matar qualquer coisa. O lobo que ele roubar. Vamos ver. Eu acho que eu matei a primeira vida dele. Boa. Vamos lá. Estrategia aqui, guys. Vamos lá. Vai pescar. Uh, ele colocou uns bagulhos na minha frente aqui. Vamos pegar um esquilo. Eu vou tacar o esquilo aqui, já que não tem espaço. Vai matar. Quando mata... Meu Deus. Um tubarão branco. Oh, fuck. Isso não foi bom, guys. Tubarão branco. Ele vai me atacar muito forte, mano. Meu Deus do céu. É muito dano. Eu vou morrer assim. Não vai ter o que fazer. Urubu. Eu tenho? Peraí, ele tem que perder o turno. Ele vai perder o próximo turno. Ele vai perder o próximo turno. Eu vou colocar o filhote de lobo. Eu tenho que matar. Hum, eu não queria matar, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o gato. A gente coloca o gato aqui pra defender o ataque. A gente coloca o filhote de lobo matando com o gato. E agora a gente não consegue colocar o urubu. Que desgraça. Tá bom, vamos lá. Bateu, vai se transformar no lobo. Certo? Tenho que passar. Boa. Agora eu vou pegar o quê? Vou pegar a carta aqui. Rato de mochilas. Vamos colocar o urubu. Ai, não dá, mano. Não dá pra colocar o urubu, mano. Vamos colocar o percevejo. Coloca o percevejo. Vai dar 5 de dano. Tá quase lá. Ou vamos colocar o rato de mochilas assim, ó. Coloca assim, assim. Rato de mochilas. E ganha um item. Passa a vez de novo. Yes! É isso. Vai. Você não pode jogar. Eu já tinha ganho. Droga. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu usei à toa. Eu usei à toa. Ganhei o do boss. Segundo boss. Ganhamos. Deixa-me arrecender suas velas. Que carta que a gente vai pegar? Será que eu consigo matar mais um? O último boss. Quer dizer, último boss. Vamos ver. Homem-topeira. Louva-a-Deus-Rei. Isso é muito bom, mano. Louva-a-Deus-Rei. Ataca 3 direto assim, ó. Em 3 bagulhinhos. É muito bom. Vambora. E a ideia de comer um dos peixes dos pescadores passa pela sua cabeça, mas o odor fétido faz você desistir. O jantar vai ficar pra mais tarde. Olha aí. Ai, ai. O que a gente vai fazer? Escolher carta ou ir aqui? Eu não queria pegar mais carta. A verdade é essa. Mas seria legal a gente passar por aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos por aqui. A gente tenta não coletar essa carta. A gente tenta não coletar essa carta. Três cartas. Ossos. Acho que sangue, né? Acho que o sangue... Eu não quero coletar. Urubu, boa. Lobo. Ah, não! Fuck! Consegui. Eu venci. Eu vou ter que escolher uma carta. Tudo bem. É uma carta razoável até. Essa barata que volta pra minha mão é até interessante. Mas ela custa 4 de osso. Vou pegar o pega-rabuda aqui que me dá um item. E ela também. Colecionador. Quando essa criatura entra em jogo, você pode procurar qualquer carta do seu baralho e colocá-la na sua mão. Isso é muito bom. A gente pode pegar o coiso rei lá. A gente vai aqui agora. Eu quero colocar... Tomara que seja ataque. É ataque, boa. Eu quero colocar aqui o louva-deus-rei. Cadê? O louva-deus-rei, em vez de dar 1 de dano, vai dar 2 de dano. Ou seja, se a gente... Os suspeitos sobreviventes tenham segundas intenções. Será que eu tento de novo? Não, não dá pra tentar de novo. Porque agora, se eu colocar ele, já dá 6 de dano. É isso. É muito bom isso. O louva-deus-rei é muito bom. Vambora. Esquilo. Rato de mochilas. Tá, vamos colocar... Meu Deus. O bagulho vai vir dando 3 de dano ali mesmo, é isso? Tá bom. Passa a vez, vai. Ush, vai dar 3 de dano, maluco. Vamos ver. Pegar... Acho que eu vou tentar o rato de mochila, qualquer coisa. Vamos pegar esse aqui, vai. Vamos colocar aqui. A gente pode tentar colocar o rato de mochila. Pode ser interessante até. Ô, meu Deus. Tá difícil, hein? Ok. 3 de dano de novo. Perdi. Ah, não. Eu perdi já, velho. Eu tomei 3 e 3 só, não foi? Como assim? Eu perdi... Eu tomei 3 e 3. Ah, não, velho. Tá, vamos vir aqui. Eu quero tentar perder. E depois tentar colocar alguma habilidade extra no lova-deus-rei lá. Vamos ver. Lobos... De sangue, vai. Só não vir em 2 bagulho de sangue, vai. Ah, lobo. Para, para, para. Ô, meu Deus do céu. Vem 1 milhão de sangue aqui, velho. Tá, vamos pegar mais uma coisa aqui. Ô, meu Deus do céu. Cabra Preta. Legal a Cabra Preta, hein? Interessante. Cabra Preta, vamos ver. Ela pode botar uns itens muito fortes. Vamos ver. Destruir aqui mais uma carta. Quero colocar no lova-deus-rei. Bora. Colocar uma habilidade no lova-deus-rei. Atacar por cima. Forte. Vamos colocar o urubu. Urubu é difícil demais de usar, cara. Vamos colocar o urubu. Assim a gente ataca por cima agora. A gente ataca por cima, ó. A gente fica voando. Ataque, vamos. Tem que limer... Ó, tem muita carta. Eu não consigo pegar as cartas que eu quero usar. Tem muita carta. Rato de mochilas. Ô, Jesus do céu. O que vai vir aqui? Ataque um e um e um. Preciso me defender, então. Vamos colocar aqui. Coloco o arminho para pelo menos ele matar um deles. Vai. Vamos embora. Ixi, Maria. Tá começando a ficar difícil isso aqui, guys. Ah, meu Deus do céu. Vamos pegar. Sorte sua. Boa. A gente consegue matar. Mata aqui, ó. Boa. Vai. Mata, mata. Ótimo. Vamos lá. Nossa, tá atacando dois ali de ataque. Vou morrer. Eu vou morrer assim. Ô, desgraça. Tá, vamos pegar o rato de mochila. Eu preciso pegar um pouco da minha vida de volta. Vamos colocar aqui. Rato de mochila. E mata esse cara aqui. Boa. Ganhei uma tesoura. Dá pra cortar. Perdi. Fuck! Não é possível, mano. Veio muita coisa ao mesmo tempo, velho. Não, não. Minha guina. Morri de novo. Mano, esse jogo precisa morrer várias vezes aqui. Precisa morrer. Não tem jeito. Vamos lá. Continua vivo por mais alguns instantes, por favor. Eu gostaria de uma recordação. Tamo indo, tamo indo. Vamos lá. Fazer mais uma carta aqui. Tomara que tenha o lovador... O lovadeus rei. Vamos pegar o filhote de lobo. Tomara. Tomara que tenha um lovadeus rei. Vai, vamos ver. Pra habilidade. Cabra preta. Ó. 2, 4. De vida. Boa. Lovadeus rei. Yes! Esse aqui é muito bom, mano. Olha aqui, vai. Eu vou chamar de John Wick esse cara até. Sobrevoa e atira por cima. John Wick. Boa. Vamos pegar e colocar ele assim. A morte aguarda. Você precisa morrer algumas vezes. Pra ficar... Essas cartas mais poderosas tem que chegar na sua mão logo no começo, mano. Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo de inscrição. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Coloca aqui embaixo também. Pescador. A palavra. Que eu sabia que chegou até o final do vídeo. Se tiver bastante view, bastante like, eu trago dois dias depois. Nem que seja como um vídeo extra. Eu vou trazer esse jogo aqui. Porque é bem interessante. Eu vi que vocês gostaram. Já tá com quase 100 mil views o outro vídeo, tá bom? Vamos ver se a gente consegue bater bastante nesse aqui também, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se você entendeu, eu já falei isso aqui. Como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau!